No segundo tempo, aqui no estádio Romófania, Santo Inácio do Piauí. Com mais 45 minutos de emoção, campeonato municipal de Santa Ana. Só lembrando pra você, que dia 23 de março, 23 de março tem oculista atendendo na ótica pela vista em Santo Inácio do Piauí. Marque a sua consulta com a Camila ou Emília. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo em Santo Inácio do Piauí. Autoriza e começa o segundo tempo em Santo Inácio do Piauí. A bola já girando aqui com o time de Uruquê. Aí, Bernon, Montanha, começa o segundo tempo. Como é que está a situação das duas equipes, Bernon? Teve alteração ou não teve, Bernon? Bora, Negão. Santa Maria fez aí duas substituições. Entrou o Ticão e o Edmilson, né, né? E saiu o Cacá e o Santiago. E a equipe do Piauí, o professor está satisfeito aí com a equipe do Piauí. Faz o lançamento, subiu, ali o Edmilson. Vai para a bola do Andrigo. O Andrigo é rápido. Evitou essa bola, saiu o Andrigo. Aí bateu em cima o jogador do time de Uruquê. É lateral para a equipe de Santa Maria. Lateral em Santo Inácio do Piauí. Está no Rupão Farinha. Hoje à noite a galera vai curtir. Cleiton Farra, Marcelo Santos no espetinho do Gordinho. Aí a bola ali com o Renan. A bola vai chegar lá no Torrezo. Faz o lançamento lá dele para Jailton. Jailton já fez a ligação. Bateu direto. Aí fica fácil para a defesa. Olha o trem descendo ali o trem. Pisa no feio do trem aí, Valfranço. Caminhão do Mangarreiro está saindo. Mangarreiro. Aí o lançamento. Aí a bola ali com o Andrigo. Essa bola. Botou na frente e pode sair. Bateu em cima do moleiro, Iberto. Pois é, caramba. Estou jogando. É bom aí do Andrigo. Mas o Renan tirou legal ali. Tirou três zagueiros ali da jogada só. Chegou batendo. Mas o Renan Gilson estava atento. Aí facilitou ali que foi em cima dele ali. Se aquela bola fosse no canto ali, direita ou esquerda. Teria dificuldade ali. Dificultado mais a defesa. Mas pela defesa a bola está em jogo. Aí o Cássio. Aí o Cássio. A bola batida do Cássio. Arriscou de longe o número 15. Cássio jogador do time de Uruquem. Em futuro, Cássio. Olha a bola ali. Olha a bola ali. Olha a bola ali. Passa por tudo. Lançou. Olha a batida. Aí o Zaqueiro, o Chicão e Medrão. Deu aquela pancada. Bateu em cima do Gustavo. Zegou a jogada do Gustavo. O Gustavo limpou para a esquerda. Chegou batendo. Mas o Chicão já conhece a jogada. Já chegou. Aí o Ticepedo. Que que é isso? Jogado. Chegando para fora. Aí o Chicão. Isso acontece. Isso acontece aí. Aí vai levando a bola ali do Renan. Trabalha bem. Já puxando. Já botando em cima. Aí a bola trabalhada. Demorou demais ali o Andrigo. Aí o Torresmo. Perdeu a bola. Batiel. Tem posse em bola do time de Uruquê. Vai Tiel. Vai delisando. Fechando o morro. Já dentro da grande área. Na batidação. Ali do Zaqueiro de Juá. Vai preparar para bater. Bateu o fraco em cima do Zaqueiro. Aí o Vicente Cachorreira. Bola batida. Romário. Que jogada do Cachorreira, Medrão. Jogada mais boa para ela. Foi mais na defesa de segurança do Guilherme. Romário. A bola subiu demais. Aquela bola ali o goleiro ali pensa duas vezes em fechar e jogar para fora. O pessoal vem e fez aquela jogada de segurança jogando para escanteio, Negão. Tem que é Ralf. E aí o que eu tenho aí? Aí escanteio. Vira André. Ela vai chegar lá do Cachorreira. Aí Cachorreira vai levando. O homem é Deladio. Vai levando. Sai desse Rodrigão. Homem é o que rapaz? Deladio. Meladio. Danadio, rapaz. Ah, entendi. Meladio. Não. Aí ela vai casa e o homem tem perna. Essa bola que era para o Gustavo. A namagação do Chicão. Aí o Zaqueiro já deu aquela baladinha ao Gustavo. Vai partir para cima. Tem posse e bola. Aí o Gustavo dá paradinha. Cruzou. Vai chegar lá no Cleiton. Aí o Cleiton. Já ficou com ela. Aí a bola ali com o Tiel. Tiel vai cruzar. Boteu pressada. Essa bola lançamento. Vai chegar aqui no Zaqueiro Chicão. Aí a falta ali do Gustavo. Em cima ali de Admilto. Campeonato Municipal de Santo Inácio. Aí a bola ali com o Fernando. Segundo tempo em Santo Dardo, Piauí. 1 a 0. A equipe de Uruquem. Está vencendo o jogo no primeiro tempo. Segundo tempo. Amanhã tem invernado em 100% Piauí. O que é que você está achando aí do jogo aí? Bom jogo bonito. Aí. Diz que o Anão está pegando tudo só por trás. Já. Aí a bola é de selo. Está maralhão. Estou torrendo. Chicão. Aí a bola lançamento aqui para o Frango. A bola rola do outro lado. Ali com o Vicente. Aí Vicente usou a experiência. Bateu em cima do Rodrigo. Ganhou o tiro de meta. E no estado, Romão Faria. Vem, Neymar. Diz que o Anão atrás de você é um cavalo. Por favor. Está dizendo aí. Quem joga com ele é tudo, nem eu não. Eu não jogo com o Amador não. Jogo com o Profissional. Já não, não. Não vai misturar a sua não, viu Neymar. Aí Cleiton. Chicão. Aí a bola vai chegar aqui no André. Dá uma cação. Aí o André em cima é falta dele. Está fazendo de tudo aí o André. Aí já bateu ali para Chicão. Aí o zagueiro faz a ligação ali com o Chicão. Chicão, novamente. Aí Chicão. Vai fazer o cruzamento dessa bola para André. E bola do Chicão. Aí o André. Dá uma cação de dois. Lateral para a equipe do Santa Maria. Santa Maria vai crescer no segundo tempo. A bola bateu na mão do jogador. Não é falta, hein Neymar. Eu tenho muita reclamação ali. Mas o professor está dizendo que a bola foi de falta. O professor estava mais perto de qualquer outro ali, Neymar. Estava com o ladinho ali. Ele viu onde foi a falta. É verdade. Marcou com muita convicção ali. O professor está fora. Falta perigosa ali na meta de gol. Deu um chão só. É verdade. Se fosse lá dentro era pênalti. Não tinha falta. É não, é. Porque eu vou dar uma falta lá dentro agora. Aí o professor está ali, Menor. Reclamação ali para o passo do jogador do time do Santa Maria. É, sempre existe aquela pressão ali. Saiu cartão para o zagueiro do Chicão, viu Menor. Pois é, quem sai mais prejudicado? O Chicão. Zagueiro. Levar cartão. Segundo tempo aí complica, né. Aí a falta para o time ali do Santa Maria. Tem muita reclamação ali com o palco. Aí o pai. Vira ali o Tiel. Vem para a bola. Olha a bola. Saiu lateral para a equipe de Santa Maria. Protegeu bem ali o André. É lateral. Aí o lançamento. Aí o Gilmar. Em toda a posse de bola, Gilmar. Vai levantar essa bola dentro. Aí o Gilson. Alô, Rodolfo. Amigo do Zé Pelinha. Aí a bola ali com a... Essa bola vai chegar. Bola pressada do PT aqui em cima do André. Aí, Negão. Aí você vai entender o futebol, né. Quem está torcendo para quem? O goleiro do Uruqué, filho do treinador de Santa Maria, né. É assim. Aí é complicado. Aí não, é? O Aní está torcendo para quem, Maní? Para que tudo dê certo, Aní. Opa. O professor está levantando a fanela. É, falta para a equipe de Santa Maria. Olha lá o fãs. Sobrei, Vila Fãs. Hoje. Aí a bola do André. A noite em cima, a bola do clipe. Vai tomar cartão 3, Vendor. Ficou atrapalhando, retardando o jogo. Tomou cartão amarelo. Pois é, cara. A questão do cartão amarelo hoje, né. Não é aquela questão de falta perigosa, falta agressiva. É mais aquela questão de reclamação, né. 2, 3 cartão amarelo. Questão de reclamação aí das duas equipes. Aí o lançamento. A bola em cima. Passa para todo mundo. A Agrotope. Onde você encontra na Agrotope, você encontra rações para galinhas, suíno, bovino, cães, gato, milhos em grão e moído. Ali ao lado da fã deputadora Pães e Lanche, nosso amigo Elias da Claro. Temos o patrocínio do Super Mega Dega. Nossa família servindo a sua. A de Alixão e Cicla. É verdade. Aí botou na frente. Ali vem o bagazão do Tiel. A bola saiu, subiu a janela. Temos o apoio da Alixão do Pé, sem mecânica Lima, fogo e ó. Zé Santo, serviço em celulares. Ótica Bela Vista. Lembrando que dia 23 tem o alcoolista Tenecio Santácio na Ótica Bela Vista. MM Moura Mesquitas Advogado. Aí Cássio. Vê aí o sorteio beneficente. Eu era dia 29 de abril. Primeiro prêmio a POP 0 quilômetro. Segundo, mil. Terceiro, 500. O pulso é 20 reais. Aí a falta em cima do Gustavo. Do jogador Cleito. Do Gustavo Leró. O sentido. Aí pegou bem no joelho do Gustavo. Levo a guia penta. Eu só queria saber o que é que tem nessa água. O que é que acontece? Quem tá de fora tem que ver. Eu acho que o treinador principalmente aí. A equipe. do Santa Maria tem três pontos até agora. O empate aí fica de boa. O Renan sai lá da área dele pra vir fazer uma falta dessa. Correndo o risco de tomar um cartão amarelo ou vermelho. Alguém tem que pedir calma a esses caras. O Cascão, né? O Cascão chega batendo. Tomou o cartão ali, Bernon. O Jair. Aí é o que eu tô dizendo. Tem que ver lá na frente. O professor tem que ver. Tem que prestar atenção. E aí? Se empatar ou se vira o jogo? É complicado. Aí, Bernon. Recebeu o cartão ali. Jair começou demais. O professor tá ali em cima. Já disse que é a segunda vez. Tá dizendo que o castigo lá da bola é a língua. É não, é? Aí o lançamento. Você me olhe isso. A bola em cima saiu. É tiro de meta para arrumar. Vê aí o sorteio beneficente. Laioeira, dia 29 de abril. Primeiro prêmio, uma poupa, zero quilômetro. Segundo, mil. Terceiro, 500 reais. Valor do cubô, 20 reais. Informação, 994753617. Fale com o Sidney. Não é cubô, viu, pessoal? Edmilson, bateu o restauro em segundo pleito. Temos o patrocínio do secretário de educação, Cláudio Leão. Velhador Bolinha. Velhador Inverno Montanha. Velhador Delos Sologueira. Velhador Chico Xavier. Aí a bola do Tiel. Aí tira ali o Jair, o Tiel da Silva, rebote. Farmácia, VVB e a gente cuida de você. Construtora Rio Caridé. Também está torcendo a bola bola. Aí a bola do, ali no Cláudio. É a bola batida. Sobrou para o Frango. Inverno Montanha. Perdeu o tempo da bola ali. O Frango, né, Velhador? Pois é, legal. Primeira forçada ali. Muito sumida ali. Complicada ali. Até agora é para a equipe de Santa Maria. Não participou ainda de nada. Ainda está muito, sei lá. Santa Maria que sabe. Mas ainda não funcionou esse esquema ali. Com o pé de frango. É a primeira vez que o pé de frango está tentando uma jogada de veracidade ali. Acho que o Santa Maria tem jogadores dentro de campo que podem mudar. Trazer o pé de frango com a lateral. Botar alguém mais para frente. Alguém que esteja mais... É. Eu acho que sim. Eu acho que acredito que o Santa Maria teria condição para isso. Aí lá vai a Nilson. Faz o cruzamento. Essa bola é boa para o Gustavo. Já dentro da grandeada, o Gustavo vai bater. Gol! Gustavo, número 7! Iber Lobo tem aqui a assistência. Mas é, cara. A gente está dizendo. O jogo está aberto. O jogo está aberto. Não está funcionando. O esquema da equipe do Santa Maria. O Gustavo não tem nada a ver com isso. Sabe jogar. O golaço bateu colocado ali. Tirou ali o goleirão Romário. E para tirar o goleirão Romário tem que ser habilidoso. O goleirão Romário é bom. Mas o Gustavo tirou ali, batendo com o pé externo ali, interno do pé. Tirando. Que golaço lá. Aos 18 minutos do segundo tempo, faz o segundo, Gustavo. vai na equipe de Uruquem. Ótica pela vista. Seu melhor ponto de vista, São Ignacio. É o polista dia 23 de março. Agrotopo. Agrotop. Venda de rações para galinhas, suíno, bovinos e três gatos. Ali ao lado da panificadora Pães de Lanche. Nosso amigo Elisa, claro. Aí Cleiton. Bateu e enfiou essa bola. Anilson. Aí o zagueiro Chicão matou no peito. E a despacha essa bola direita. Ali para Jailton. Faz o lançamento, Jailton. Peteca, tira. Aí Cleiton. Aí faz o lançamento Chicão. Chicão tá jogando sempre o jogueiro. Joga bem. É na marcação. Aí faz o escoerro Chicão. Que covadinha. Aí a bola, pois é. Aí Gustavo vai chamar. Vai batendo e canhada. O espetáculo lá, hein, meu irmão? Pois é, cara. Outra bola do garoto Gustavo. Muito bem batida. Que defesa do goleão Romário. E a gente é o seguinte. Vamos deixar. O Uruquê tá fazendo a parte dele hoje. Esperava também em Santa Maria. Falta muito jogo pela frente. Mas amanhã, amigo. Amanhã nós vamos dizer detalhamente como é que vai ficar a classificação para a próxima fase. Agora, essa questão do Uruquê ganhando hoje. A gente vai para quatro pontos. Tem aquela questão, né, Paulo? Dos dois. Se quanto para... Já entra direto com esse resultado. Já entra com o segundo melhor colocado. Não é isso? Fica sobrando uma vaga. E amanhã a gente vai dizer quem é que vai conseguir essa... Olha a bola, Cabinha. Olha a bola. Meu Deus do céu. Ao vivo é melhor. Pois é, negão. E no caso, o Uruquê com esse resultado já entra direto. Não depende negócio de... Resultado. Segundo, terceiro. Melhor colocado não. Já entra segundo no grupo aí do grupo do Uruquê. Tá bom? Aham. É desse jeito, Cabinha. Campeonato é isso aí, olha. Decisão aí. Olha lá. Aí fez a falta ali o Andrigo. O professor estava em cima do lance, Bairro na montanha. Ali é aquela questão da falta que o cara faz sem querer. É do chave, é do chave? É do chave. Sem querer, querendo. O cara está com a bola na frente. Não olha nem para a bola. Vai bater. Alguém chega e tira. E foi o que o Andrigo fez. Chegou, tirou o primeiro que ele. Tocou nele. Contato vem. Falta, garoto. Pois é, meu nome é o Andrigo. Oficial de Poço São Dinácio. É Jota Adesivo. E Lava Jato Carvalho também patrocina o Rala-Bola. Lava Jato Carvalho. É polimento, soca de óleo, lubrificação. É tudo. Aquela limpeza em geral. É você encontra do Lava Jato Carvalho. Pablo. Mercadinho do Titico também patrocina o Rala-Bola. Aí vai descendo lá de esquerda. Ali o jogador Cleiton. Na marcação do zagueiro. Segura essa bola. Começa mais atrás com o Tiel. Aí Tiel. Deu uma paradinha. Já botou na frente de Tiel. Vai para a marcação. Ali. E lançamento. Lançamento. A bola saiu. 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 Tiro de meta para Romário. 2 a 0 para a equipe de Uruquem. Amanhã tem 100% do Piauí invernado. Aí André. Eu vou com o Ticão. Ticão trabalha. Deixa para o André. Aí Ticão. Aí André. Vai levando na canhota. Vai fazer na festa. Faz o lançamento lá do lado direito ou para Torresmo. Aí Torresmo. Tabela com o André. André tentou fazer a ligação com o Torresmo. Não deu certo. Bães de lanche. A organização de Edson e Aureni. Avenida de Edouro e Vale. Em Santos lá do Piauí. Estilo papelaria. Guarimba gás. Nosso amigo galego. Borracharia. Loja faria. Bibito. Major esporte. A líder. Em aposta online do Brasil. Gerente de Santos. Edmilson de quadra. Essa galera aí patrocina o Rola Bola. Rola Bola com o Rola Bola. Obrigado. Jota adesivo. Alô Capucho. Aí Marco. Bola cabeceada. Chacou batendo a bola. Ali o jogador. Ali o Fernando. Esquenteio para a equipe do Santa Maria. A bola em cima. A bola em cima. A Egito. A Egito. Constituição ali na queda. O Renato Gilson. Campeonato Municipal de Santo Nácio. Só lembrando que o Campeonato de Santo Nácio tem o patrocínio do pré-moldado Santa Fé. É Medi Lanche. Panificador Alves. Alves terá com o provador mais completo da região. Lopes Moda. Moda masculina. Feminino e Futil. Luca Faro. Logaria Mãe Saúde. Luiz Adão Vila Nação. Mercadinho. Santo Nácio. E farmácia Sanzi Silva. Essa galera aí patrocina. Campeonato Municipal de Santo Nácio. Só lembrando que chegou muitas novidades para você. Lá na Lopes Moda. No bairro Cardalbinha. É só você procurar a Lucimara. Aí a bola em cima. Tirando o velhinho. Bola ali no Andrigo. Segura essa bola no Andrigo. Aí encostou o André. Tá aí o André. Trabalha na canhota. Já botou essa bola aqui para Edmilson. Lá vem Edmilson. Aí a bola correu demais. Deu com a mão. Lanchonete que delícia. Salgados em geral. Vem pessoal. Você encontra todo tipo de salgado na lanchonete que delícia. Creme de galinha. Refrigerante. Cerveja. E aquele ótimo atendimento. Elias e Monsinha. Aí Gustavo. Debaixo das tronetas. E vai levando. Aí Chicão. Zagueiro. Ele dá marcação. E o professor. Aí o bandeirinha. O assistente está marcando a falta ali. Contra. Ali o Gustavo. Ele puxou o zagueiro Chicão. Aí Chicão. Aí deu aquele tapinho na direita. Joga tranquilo. Zagueiro Chicão. Aí o lançamento do Jair. Aí o Jair só vai só conferir. Hoje à noite a galera vai curtir. Cleiton Farra e Marcelo Santos no espetinho do gordinho. Aí a bola está parando o jogo. Alô Zé de Jovem. Aquele abraço. Adalberto Nogueira. E Zé Feitor. Valeu uma falta para a equipe do Santa Maria. Está perdendo o jogo dois a zero. Aí o lançamento do André. Aí três jogadores do Santa Maria perdeu a chance numa jogada só, galera. Mani fazia, Mani. Fazia, fazia na hora. Nem disse que ia de bola pra dentro, era vermelho. Botava na hora. Botava na hora. Tá certo. Solimar disse que fazia com a barriga, Solimar. Aí a bola ali com o Gustavo. Ali é uma cação do Chicão. Faz o lançamento ali pra Cleito. Botou, tira ali o zagueiro. Aí a de Milson. A bola vai chegar aqui no André. O André já tabela com o Rodrigo. Levantou a cabeça. Aí o Rodrigo cochilou. Aí a de Milson. Aí a de Milson chegou rasgando. Aí é goleiro Zé Pinheiro. Aí é goleirão. Amanhã tem 100% o Biauí e Invernado. Amanhã, logo após o jogo, tem sorteio. Aí a bola em cima. Aí a bola em cima. Aí a bola bateu na linha de Milson. Aí o André. Aí a bola do Chicão bem. Aí o Rodrigo. Aí tira o Fernando. É de Milson. A bola tá viajando por cima. Aí em cima é falta nele. Ali chegou fechando ali, fazendo a falta. Ali o Glauber em cima do Marcos. O professor ali, o Glauber fica ali. Se lamentando, mas o professor tava pertinho do lance. Não é isso, Iberdo Montanha? Pois é, Caminho. O professor é assim do lance. O Glauber chegou ali forçando. O professor marcando. Tá sempre colocado ali. Sempre bem colocado o professor. Tá tudo bem na partida. Tá uma movimentação aqui no banco do Santa Maria. Ele, Iberdo Montanha. Pelé. Pelé? Pelé. Tá certo. É o Matheus, é o Matheus. Diz quem pariu o Matheus que balança, né? Poxa. Aí André. Aí a bola vai chegar no André. Aí, ô. Esquentei, eu não entendi aquela jogada do Tiel. Vai mexer, professor. Vai sair o número oito. Santa Maria, Rodrigo, vai entrar no Matheus com a vinte. Mexeu o treinador. O Edceu. Tá certo, liga. Aí a bola, ó. Bola batida. A bola vai ser mais dois. Edmilson. Edmilson. Tá malha na canhota. Tem moro que vai. Vai, Peteca. Lá vai, Peteca. Nascendo para a esquerda, para a direita. Fez um cruzamento. Aí perdeu aí o Poteca e o Peteca. A intenção do Peteca foi boa, cara. Se a bola passa ali, ia deixar o Cleiton ali cara a cara com o Romário. 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 É, Dabé. Então o Flamengo não ganha ninguém mais, não. Acabou. Não. O Flamengo pegou o Guarabarão. Você tá perdendo até pro Vasco, rapaz. Pro Vasco? Pois é. Nunca imaginei na vida. Segunda. Tem um Vasco caindo aqui, ó. Aí a bola em cima. Aí a bater. Aí a bola em cima. Perrestei pra qualquer um. Aí pro Vasco. Aí, Jailton. Chamou o Jailton. Vai levando, vai costurando. Segura. Aí só dois. Devolva essa trombana de dois. Aí chafudou. Aí é chafudo. Aí lá vai, ali o Gonçalo na esquerda. Vai pra abagação do Saqueiro Gilmar. Já chamou. Pronsão. Preparando até o Pão em cima. Essa bola do Gustavo Berdão. Mas aí o Gustavo empuxou ali de um lado pro outro. Aquela dancinha lá do Robinho. Pegou o Mauro aí, pediu desculpas ali. Não era o que ele queria. Mas a bola da equipe. Santa Maria, Caminho. Aí a bola ali com o André. Aí Cássio. Anilson. Já botou pra Cássio. Segura, Cássio, pela corda. Puxa do rabo, Caminho. Aí Anilson. Glamo, velho. Oi, 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 oi. Tá entendendo? Aí a bola ali, pô. Aí o Zagueiro Chicão. Protegiu bem. Já botou de três dedos pela Jair. Lá na direita. Aí a bola. Aí a bola ali, pô. Vai chegar no Cássio. Aí no Ticão, escapuliu. Aí tava na banheira. O Cleiton. Subiu a franela. Futebol em Santo Inácio no Belém. Aí o lançamento. Aí oito. Aí a bola bateu na mão do Frango, viu, Menor? Pois é, cara. O Frango muito subido ali. A equipe de Santa Maria não conseguiu aquela conexão de meu campo com o centroavante. E o Frango tá aparecendo agora, né? Mão, falta de ataque, cara. Muito pouca participação aí do ataque de Santa Maria nesse jogo. Pois é, Manor. Nesse caso aí, né? O Santa Maria perdendo o jogo. Mas vai dormir hoje ainda classificado, né, Manor? Não. Não? É. Espera o resultado amanhã aí. É, vai, vai. Hoje dorme. Mas amanhã tem um jogo entre invernado e 100%. Aí amanhã o invernado tem que ganhar, né? Aí, não sei. Amanhã, se continuar esse resultado, Santa Maria com região lá que torce pro Santa Maria vai torcer tudo pros invernados amanhã. Que aí muda tudo, embola o negócio. Mola não, a gente já sabe quem é que vai se classificar. Aí depende do cacho 3, né, Manor? Pois é, é, é. A mala branca é só a favor. Mala branca. A mala preta não. Aí o professor da Marguerra... Quando você incentiva é uma coisa. Quando você incentiva pra um lado positivo é uma coisa. Quando você incentiva pro lado negativo é outra coisa. Aí a bola perdida pelo time do Santa Maria. Já recupera a redonda, vai descendo... Aí faz o lançamento, vai para o Gustavo. Gustavo tem liberdade. Tá em posição legal. Vai sair o Romário, goleiro do time de Santa Maria. A bola vai sair pra ali no fundo. É tiro de meta. Aqui no estado, vamos fazer 2x0 para a equipe de Uruquem. Mas é, cara, o Gustavo focado ali, mesmo ganhando pro 2x0. Brigando por uma bola perdida ali. O Gustavo corretou muito aí. O Gustavo da equipe de Uruquem Futebol Clube. Aí o Jesse Fanta lá. Ele é igual aquele cara da Taptiga, né? Fala aquela cidade que tem aí, Manor. Dê-la assim, agradeço a Newton que ele trouxe a chuva. Mas que coisa, né? É de lascar os cabelos, viu? Que chuva, Jesse Fanta, né? Tá escurado, Jesse Fanta? É de... Olha o Cacho 3, amanhã, 8, ó, viu? Oi, oi, oi. Tá entendendo? Olha a bola preta, não. Vê, Jesse Fanta. Olha a bola ali com o Cleito. Chamou o Maquinho. Romário. Empresta Romário. O time tá perdendo 2x0. Aí Romário diz, pode chamar lá pra frente. Vai chegar no Frango. Aí o Frango amorteceu. Deu de graça. Aí trabalha aqui o Nilson. Aí o Nilson. Tá passando o peteca. Pediu, lançou essa bola pra... Aí fez duas jogadas ali em cima. Aí já... Vai voltar pra bola ali. Já ficou ali o Vicente. Deu um tapinho na bola pro plano. Ali o Gustavo. O Gustavo já botou pra na Cachorreira. Vai pra ali o de fundo. Ali o Vicente. Olha a jogada do Vicente. Tentou botar debaixo das canetas ali do Gilmar. O Vicente. Abusado. O Cachorreira. Foi puxão. É falta em cima do Gustavo. É menor. Mas é que não tem o que reclamar. Além do Gilmar chegar no Gustavo. Tem que tocar nele. Ele tava totalmente. Controle da bola na frente. Chegou ali com aquela carga por trás. Pra não chegar dizendo que pegou por trás. Que era lascar os cabelos. Ah, ele vai pegar por trás. É, pegar por trás é complicado. O professor marcando. Falta em direção na meta do goleão Romário. Aí o Gustavo tem ali perto da bola. Vai bater a ponta pra equipe. E o que é? Aí o lançamento. Bola de viola na cabeça do Romário. 36 minutos de jogo, Iberdo. Desculpa aí. Já passando os 36. Aí a bola em cima, a cabeceia. Aí Gustavo. Aí o lançamento do Gustavo pro Clano Cleiton. Aí chega a cabeceia. Bola batida no golinho só. Tinha pedindo aí uma falta. Mas o professor. Não é nem castado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Aí bateu. Aí bateu. Pede o seu aluno do nascimento. Aí vai chegar ali o Vicente de Cachorreira. Dá uma cação no frango. Aí bateu. Imprensado. Aí o Renan. No meio de dois. E o senhorina é abusado. Aí foi puxar a falta dele. Aí o Thiel chegou a fazer a falta. Aí o Thiel chegou a fazer a falta. Aí só tem Vasco caindo aí, rapaz. Não é brincar não. Alô, Rodolfo. Aí o lançamento. Um abraço aí pro nosso amigo Marcos Paquetá. Calanguinho. Alô, Calanguinho. É. Marcos Paquetá. Aí trabalha a peteca. Faz o cruzamento procurando. Ali o Gustavo. Tira o zagueiro. Gilmar. Aí o lançamento. Bola em cima. Vai chegar ali o colher do zagueirão. Ali o Fernando. Bola pro Thiel. Já botou ali o Pelé pra correr. Aí lá botou na frente o Torresmo. E vai levando pra aqui do jogo. Aí vai levando. Sai tão tapinha na bola ali o Torresmo. É esquenteio para a equipe de Uruquem. E... 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 Dezessete horas e cinquenta e quatro minutos em Santo Inácio. Sintro Sul do Pelé. Aí. Ao vivo. Aí o lançamento. Vamos ver o Gustavo. Como é que é? Hoje a noite tem Cleiton Farra. Tem Marcelo Santos no espetinho do gordinho. Maridão. Matias. Aí a bola ali com... Ali com a bagação. Aí chegou bem por baixo. Edmilson. Outro esquenteio para a equipe de Uruquem. Vai mexer, vai mexer. Não aguenta mais o Jair, o Jair. O Jair, o Jair. O Jair, o Jair, o Jair, o Jair. O Jair, 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 o Jair. Mas ele lasca o treinadorzinho. O cara nem disse que vai sair de cima da bucha. Aí está entrando o Caio, meu irmão. Até a chuteira não tinha amarrado o Caio, né? Já tinha desistido e jogado a luva fora, meu irmão. Aí é de lascar os cabelos. Aí o lançamento de Anilson Romário. Aí o moleirão saiu firme, deu um tapa nela. Aí a bola já fica ali na vacação. Aí o primeiro bola do Caio. Não deu mais aí para o Jair. Cansou, cansou o Jair. Também dá tudo o que pode o Jair no jogo. Wesley. Wesley vem para o jogo. Wesley vem para o jogo. Alô, Sebastião, esse preenchimento é 2x0 para o time. Viu o que é, viu, Sebastião? Aquela não deu certo atender, não. Bola lá do outro lado. Saiu o lateral para o time do Luquer. Vai mexer, professor. Vai mexer. Vai ser o número 8 do time do Luquer. O Anilson para entrar de Wesley com a 19. Sangue novo. Wesley. Aí o Anilson está saindo. Aí a bola do Tiel. Aí o zagueiro Chigão já botou André. André já vai fazer o lançamento dessa bola para o Frango. Lá vai o Frango. Já dentro da grande era o Frango vai cruzar. Cruzou. Tira. Aí o zagueiro Fernando. Aí Vicente Cachorreira. Aí está lá o Tiel. Esses meninos nem bebem, rapaz. Tudo é. Bebem de quase nada. Aí o lançamento. Chicão. Aí Romário. Mas vacila. Aí lateral para a equipe do Santa Maria. Aí a bola do Matheus. Essa bola do Torrezo. Aí o Torrezo. Tem toda a estrada pela frente. Abagação do Tiel. Adiantou demais. Chega Vicente Cachorreira. É falta em cima ali do Torrezo. Diz a bola e o Tiel. Alô Neymar. 44 minutos. Aí autorizou o André, lançamento, aí frango, é uma bicicleta, aí estamos chegando aos 45 minutos, 5 minutos de acréscima da montanha, o professor Deu. Pois é cara, não parou muito aí, tempo bom, também só teve um gol, conseguiu marcar a comemoração também, acho que tá, que bom tá morrendo. Ao vivo e agora, aí a bola do Matheus pegou na orelha, aí a bola do Matheus, aí o Verinho sentiu, aí o Verinho sentiu, a primeira bola que o Verinho bateu firme, já sentiu ali a coxa, não dá mais pra Verinho. É desabou, já tá pedindo substituição ali, a equipe de Santa Maria pedindo pressa aí, mas complicado, se o jogador caiu, tem que ser atendido, já veio uma movimentação grande aí na equipe, tudo quer. E na hora que a água benta chegar lá, o Verinho vai levantar, vai entrar Caíque com a vitro, Caíque, professor Caíque tá bom, vai entrar, pode entrar Caíque. Mas aí cara, o Verinho agora foi parceiro de Santa Maria, saiu rapidinho, mais um, saiu rapidinho ali pra outro entrar. Se fosse outro não, tinha cozinhado ali o galo, anda velho, 25 minutos aí no chão. Não, 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 não. É, meu, crespo. Aí entrou Caíque Veloso. Aí em cima. Resalta ali o professor, a volta ali do Glauber. Bola vai encostadinho ali Joga a volta pra uma candula Ei, ei, saúra, saúra Não vai de cordula não, né, legal Fala do jogador Aí a bola, mais um minuto, né, professor? Aí a bola aqui pro André Já botou da frente de Cássio Aí fez o, entrou essa bola Essa bola pro Glauber Vai pra bagação, saiu Gilson Aí Edmilson, tamanho macaiota Levantou a cabeça Aí Vicente Bola saiu a tiro de meta Para Gilson Marilita, mas tá feitão Porque a Marilita perdeu A mão em cima Aí a mão atirada Vai mexer professor Vai sair de casa Vai entrar de Rai Lã Rai Lã É o nome do jogador É o nome do jogador Rai Douglas Rai Lander Esse Rai Lander é aquele negócio lá Rai Lander De filme É o do filme O homem veloz Rai Lander Rai Lander Rai Lander não Rai Lander Peteca tá ali Não, o peteca machucou a boca ali Tá sangrando o peteca Água dele Água do vento Leva a água pra peteca Aí chegou Aí o lançamento Vai batendo em todo mundo Aí chega o Matheus Tava que ele tava na bola Aí a bola do Matheus por cima Cortou, 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 cortou Cortou o peteca Cortou o peteca Aí a bola em cima Vai, 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 bagaçou o zagueiro Cleito Vai pra linha de fundo Cleito Na bagaçou Aí chega o Caio Ixi, jogada do Caio Aí Caio Tabela Ali com o Torrezo Aí o Torrezo Já faz a proteção Aí chega a foto Nele Vai entrar Jajá O Bilô No lugar Do peteca Não, mesmo peteca Vai, 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 vai Vai entrar o Bilô Vai entrar o Bilô Aí, Bilô Maninho Tchau, 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 tchau Aí Caio Tem a ponta Termina o jogo 2 a 0 Para o time De Uruquê E Berlão Montanha Jogou Pois é, garota Emoções da parte É que a torcida Do Uruquê Pode comemorar Que está classificado Melancias em primeiro E Uruquê Segundo colocado Se acabasse A primeira fase Hoje Estaria classificado Uruquê E também Santa Maria Mas tem o jogo De amanhã Entre Invernados E E 100% Piauí Aí Nós vamos deixar Para dizer Tem 7 equipes Já classificadas Na segunda fase Amanhã Nós vamos ficar Sabendo Quem é o oitavo Colocado Eu só digo o seguinte Só dica Todo mundo Do Uruquê Todo mundo Do Santa Maria Tem que torcer Para quem? Tem que torcer Para os Invernados Amanhã Todo mundo Aí muita gente Correu em campo O André O André Correu muito Em campo Também O Cachoeira O grandão Lá da equipe Do Uruquê Muita gente Do Uruquê Correu muito Mas o Felizado Foi quem Pois é Iberna Montanha Quero que você Faça a entrega Do troféu Do melhor da partida O jogador Gustavo Do Uruquê Vem pra cá Gustavo Iberna Montanha Presidente da Câmara Vereadores Vereador Iberna Vai fazer a entrega Do troféu Da partida Para Gustavo Número 7 Do time É De Uruquê Fim de jogo Fim de jogo No estado Romão Faria Aí o Gustavo No estado Romão Faria Santo Inácio Aí o Gustavo Valeu Gustavo Parabéns Para a equipe Do Uruquê Parabéns Para a equipe De Santa Maria Dois da equipe Jogaram bem Mas no No jogo Só quem ganha É o Né Silvão Quero agradecer A presença Do torcedor Que no estado Romão Faria E dizer que amanhã Tem mais futebol Amanhã tem jogo De classificação Também 100% Piauí E Invernado Invernado já classificado Amanhã 100% Piauí Em busca De mais uma vaga Para fechar os oito times Na classe de Na fase de classificação Do campeonato municipal De Santa Maria Um abraço E até amanhã Se Deus nos perdi Santo Inácio Do peito do Piauí Aleluia Veito do Piauí Obrigado.